O vereador Zil de Barreiros, ele recebeu um abaixo assinado da população do bairro do Jatobá e da Barra. A doutora Leila Andrade atendia pelos bairros da Barra e do Jatobá e a população não aceitou a saída dessa médica. Isso foi colocado hoje pelo vereador José Silvestre, vereador Zil de Barreiros. Ele fez um requerimento, requer o encaminhamento do abaixo assinado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo possa promover o retorno da doutora Leila Andrade à unidade da saúde da família do bairro do Jatobá nesta cidade. Eu não sei nem o que comentar da bancada de situação, da bancada dos sabujos, dos vereadores sabujos do prefeito. Olhem o que diz o requerimento do vereador José Silvestre. Ele só pediu que o plenário fosse ouvido e pediu o encaminhamento do abaixo assinado ao prefeito. Gente, mas era só algo formal, formalizar um documento para ser entregue para o prefeito. Mas só porque partiu de um vereador de oposição, as marionetes do prefeito, as duas marionetes do prefeito e os outros sabujos do prefeito que estão lá na bancada de situação, se posicionaram contra. São essas coisas que a população tem que observar para votar, para eleger um vereador. Gente, é só a formalidade de um pedido de mais de 160 moradores de dois bairros da cidade. É o anseio da população, é o anseio da situação. É o pedido do povo que chegue às mãos do prefeito de um jeito formal, um documento de uma solicitação deles. Um anseio, um desejo da população. Que raio, que raio de gestão é essa? Truculenta, que impõe tudo, que não aceita nada que vem do povo, crítica, zorra nenhuma. Que truculência da peste bobônica é essa? Que vocês não podem sequer aprovar no plenário? A jossa de um requerimento para que um documento chegue de forma, de maneira formal às mãos do prefeito, rapaz? Por isso de dizer a minha tudo, já está exacerbado essa capacidade de vocês, que é que existe essa palavra? Esse papel de capaço de vocês já está feio, vereadores de situação. Está feio, está ridículo. Só porque é um requerimento que foi pedido por um vereador de oposição. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL